Hello, kids! Tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é a Teacher Luma, professora de inglês do Colégio Santa Rita. E essa é mais uma aula do quinto ano do Ensino Fundamental 1, ok? Como vocês sabem, a gente tá na unidade 4, então a gente vai dar continuidade ao nosso conteúdo aqui. Como vocês podem lembrar, para casa, na última aula eu deixei a page 41, a página 41, era a segunda questão, ok? The second question. Read the text, write the tip under the correct picture. É para a gente ler o texto, que já tava na outra página, ou melhor, na outra questão, e depois escrever a dica abaixo da imagem correta. Vamos lá, a primeira tem um cortador de unhas, né? Qual seria a dica para um cortador de unha? Clean and cut your nail. Limpe e corte as suas unhas. Tem que estar com as unhas cortadinhas e bem bonitinhas, ó. Muito bonitinhas, ó. Isso aí. Letra B. Uma toalha, shampoo, sabão. E aí? Qual seria a dica? Muito bem. Take a shower. Take a shower. É para tomar banho. Letra C. Tem uma torneira. Qual será a dica? Wash your hands. Lave as suas mãos. Quando é que a gente deve lavar as mãos? Antes e depois das refeições. Ou quando a gente... Principalmente agora que eu... Não, agora é toda hora que a gente tem que lavar a mão, né? Mas antes e depois das refeições. A gente tem que lavar as mãos quando a gente vem da rua, se a gente pega em alguma coisa. Ok? Mas principalmente antes das refeições. Letra D. Tem uma máquina de lavar roupa. O que será que a gente está... Qual será a dica para essa máquina de lavar roupa? Wear clean clothes. Wear clean clothes. É para usar roupa limpa. Ok? Clean é limpo e clothes é roupa. Wear clean clothes. Tem fio dental. Qual será a dica? Floss your teeth. Floss your teeth. Ou seja, faça fio dental nos seus dentes. E a última tem creme dental e escova de dentes. Então é para a gente... Brush your teeth. Escove os seus dentes. Quando é que a gente deve escovar os dentes? Toda vez que a gente comer. Ok? Pelo menos três vezes ao dia. É a quantidade... Acho que ideal. Pelo menos três vezes ao dia. Health. Unit 4, page 41. Página 41. A terceira questão diz assim. Check. Né? Your hygiene habits. Os seus hábitos de higiene. Letra A diz assim. Wash your hands before meals and after going to the toilet. Isso. É uma pergunta pessoal, né? Então, vocês vão marcar a frequência que vocês realizam cada uma dessas coisas. Se é always, se é sempre, sometimes, às vezes ou se never, nunca. Wash your hands before meals and after going to the toilet. Lavar as mãos antes das refeições e depois de ir ao banheiro. Eu sou always. Sempre. Sempre. Take a shower every day. Banhar todos os dias. Tia Loma, every day. Ok? Always. Ok? Wear clean clothes. Usar roupas limpas. Always. Eu uso roupa limpa. Always. Brush your teeth three times a day after breakfast, lunch, and dinner. Escolhe os seus dentes três vezes no dia, depois do café da manhã, almoço e jantar. Então, eu sou todos os dias. Então, always. Floss your teeth every day. Passar fio dental nos dentes todos os dias. I floss my teeth every day. Não exatamente depois de todas as refeições, mas pelo menos depois do almoço e antes de dormir. Eu sempre faço isso. Sempre fica alguma coisa presa no dente da gente e a gente não percebe. E só com o fio dental ele alcança em lugares que a escova não alcança. Certo? Por isso que é importante para evitar problemas nos dentes. Certo? Caris e outras coisas. Clean and cut your nails. Limpar e cortar as suas unhas. Eu sempre faço isso. Eu não consigo não cortar as minhas unhas sempre. Tem que estar sempre pequenininha assim e limpa, porque eu não consigo. Na página 42, 42, tem assim. Complete the words and draw. Complete as palavras e desenhe. Olha só. Prestem atenção. Na letra A, nessa página, a gente está fazendo tipo uma revisão da primeira unidade. que a gente estudou, no caso da unidade 3. Vocês sabem que ao final de duas unidades a gente faz uma revisão. Olha só. Então, a gente aí está falando sobre comida. Eu não tenho como desenhar, mas eu coloco as imagens para que vocês desenhem. Ok? Vamos lá. Letra A é arroz. Rice. Rice. Olha o exemplo. Rice. Completa com as letras que faltam e desenha. Rice. Ok? Letra B. Letra B. Beans. Beans. Feijões. Se vocês quiserem, pessoal, vocês podem dar pausa e tentar fazer sozinhos para depois conferir comigo. Ok? Letra C. Essa é muito fácil e aposto que quase todo mundo deve gostar. French fries. Batata frita. Batata frita. Batata frita. Letra D. Stick. Stick. Que é bife. Letra E. Chicken. Chicken é frango. Frango. Chicken. Fish. Fish. É peixe. Letra G. Letra G. Salad. Salad. Letra H. H, né? H. Pasta. Pasta é macarrão. Pasta. Letra I. Juiz. 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 Suco. E J. Soda. Que é refrigerante. Soda. Page 43. Use always, usually, sometimes, and never to write about the actions. É para a gente usar always, que é sempre, usually, que é geralmente, sometimes, às vezes e never, que é nunca, para escrever sobre as ações. Ou seja, sobre as ações das letras A, B, C e D. Tem aqui, letra A, eat, sobre comer, french fries. French fries é batata frita. Eu vou escrever sobre mim e vocês escrevem sobre vocês, ok? I usually eat french fries. Eu geralmente como french fries. Batata frita. Só geralmente. Não é sempre e nem às vezes. Eu tenho uma certa frequência com batata frita. Drink soda. Tomar refrigerante, né? Beber refrigerante. I sometimes drink soda. Eu bebo refrigerante só às vezes, ok? Eat salad. Eat salad. Comer salada. I always eat salad. Eu sempre como salada. Apesar de que eu não gosto muito, mas é muito bom para a saúde, então a gente tem que comer. Viu? Eat rice and beans. Comer arroz e feijão. I always eat rice and beans. Eu sempre como arroz e feijão. Sempre. Terceira questão diz assim. Write parts of the body. Escreva as partes do corpo. Na letra A tem as partes do braço. Vamos lá. A primeira que está ali é finger, que é dedo da mão. Finger. Logo, embaixo tem hand, que é a própria mão. Temos também elbow, que é cotovelo. Cotovelo. Na letra B a gente tem as partes da perna. Vamos lá. Tem knee. Knee, que é joelho. Em seguida temos toe. Toe é dedo do pé. Então, dedo da mão é finger. Dedo do pé é toe. E temos pé. Foot. Foot. É por isso que o esporte se chama football. Football. Ok? E na C nós temos neck. Pescoço. Neck. Na 4 tem assim. Unscramble the letters to write a health problems. Desembaralha as letras para escrever os problemas de saúde. Nós temos três aí. O primeiro, o cara está resfriado. Se é resfriado, é cold. 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 A letra B, a pessoa tem dor de ouvido. Dor de ouvido é earache. 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 Na letra C, é dor de cabeça. Headache. Headache. Então, ear, porque ear é ouvido, então ache é dor. Earache, dor de ouvido. Head é cabeça e ache é dor. Então, headache é dor de cabeça. Lembrem dessa dica. Na página 109, vocês vão escrever as partes do corpo. Write the parts of the body. Letra A. My neck hurts. Letra B. My toe hurts. Letra C. My knee hurts. Letra D. My finger hurts. Letra E. My foot hurts. Letra F. My elbow hurts. Letra G. My hand hurts. Gente, por que que usa o verbo hurt, que é ferir, como hurts? Porque vocês lembram que os verbos, quando chegam na terceira pessoa, que é he, she, it, ele altera. Normalmente, eles acrescentam um S no final. Por exemplo, hurt vira hurts. Então, she hurts. He hurts. It hurts. Quando a gente fala de partes do corpo, as partes do corpo são coisas, né? Então, é it. Se é it, é hurts, ok? Em vez de hurt. Então, meu pescoço dói. My neck hurts. My toe hurts. Meu dedo do pé dói. My knee hurts. Meu joelho dói. My finger hurts. Meu dedo da mão dói. My foot hurts. Meu pé dói. My elbow hurts. Meu cotovelo dói. My hand hurts. Minha mão dói. Muito fácil. Na 110, vocês vão fazer um relacione, ok? Vocês vão relacionar as imagens com as frases. Olha só. Nós temos do 1 ao 12 e da letra A à letra L, ok? Vamos lá. Primeiro. I wear this to protect my head. Eu uso isso para proteger a minha cabeça. Qual será? Muito bem. Helmet. A letra G. I have a cold. Eu tenho um resfriado. Número 2. Número 3. I wear this to protect my knees. Eu uso isso para proteger os meus joelhos. Knee pads. Knee pads. Joelheiras. I wear this to protect... Ou melhor. A 4. I have a toothache. Eu tenho uma dor de dente. Toothache. Toothache. Então, eu tenho uma dor de dente. I wear this to protect my eyes. Eu uso isso para proteger os meus olhos. São... Googles, né? 6. I have a ear... A headache, a melhor. I have a headache. Eu tenho dor de cabeça. Eu uso isso para proteger as minhas mãos. São as luvas. São as luvas. Gloves. 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 I have an earache. Eu tenho dor de ouvido. I have a rash. Eu tenho uma coceira. Rash. I wear this to protect my elbows. Eu uso isso para proteger os meus cotovelos. São os elbow pads. Ok? São as cotoveleiras. I have a fever. Eu tenho febre. I wear this to protect my teeth. E eu uso isso para proteger os meus dentes. É o mouth guard. Ok? É protetor vulcal. Na página 111, tem assim. Complete the speech bubbles. Complete as bolhas de fala. Ou a gente vai ter que dizer o que cada um está falando. Na letra A, tem assim. Uma menina que está com dor de cabeça. Então, ela diz. I have a headache. I have a headache. Eu tenho dor de cabeça. Na letra B, tem uma mãe apontando para os filhos. E ela diz assim. Eles têm resfriado, né? They have a cold. Eles estão com resfriado. Nessa próxima, tem um pai apontando para o filho. E diz assim. He has a toothache. Ele tem dor de dente. Letra D. Tem uma pessoa, um cara apontando para uma menina. E diz assim. She has a headache. An earache. Ou melhor. She has an earache. Eu escrevi na. É que o computador corrige. Mas é an. A-N. She has an earache. Ela tem dor de ouvido. Ok? É o ouvido. Na letra E, tem uma mãe cuidando da filha. E ela está com febre. Então, you have a fever. Ela diz para a filha. You have a fever. Você tem febre. Você está com febre. Na F, tem um pai dizendo para os filhos. E diz assim. They have a rash. Eles têm coceira. Ok? They have a rash. Olha só. Lembrando que os verbos alteram na terceira pessoa. A terceira pessoa é he, she, it. Então, o verbo have. Que é I have. They have. You have. We have. Vira. He has. She has. Ou it has. Tá bem? Então, você diz que have ou has alguma doença. Ok? Has an earache. Have a headache. Have a rash. Has a toothache. Tá bom? E para a casa, na página 112, vocês têm um crossword puzzle. Vocês têm uma cruzadinha com ações que vocês vão ter que escrever tanto na cruzadinha quanto nas alternativas. Ok? E vocês vão observar o across que é horizontal e down que é para baixo. Então, prestem muita atenção, mas é muito fácil, porque tem tudo isso aí na nossa unidade número 4. Tá bom? E qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo. Eu estou nos grupos do quinto ano. E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado da aula. Qualquer coisa, entre em contato comigo. Qualquer dúvida. Tá bom? E bye bye.